Campo 7 Amigos oferece uma área de lazer com ambiente familiar, muito espaço ao ar livre e piscinas, campo de futebol, vôlei, playground e tudo o que você precisa para curtir em meio à natureza. Nosso horário de funcionamento é das 8h30 às 19h. Venha curtir suas férias ou alguns dias de lazer no Campo 7 Amigos. E desfrute de uma ampla área de lazer e de entretenimento para você e sua família.